Muito bem, agora estou aqui com o Betinho, que é presidente da Câmara. Betinho, como o senhor avalia o projeto Família do Altar para a comunidade Nossa Senhora Socorro? Boa noite a todos. Eu avalio de forma bastante positiva. Socorro é uma cidade que tem muitos evangélicos, tem bastante evangélicos em Socorro. E essa comunidade merece um presente como esse, um show gospel. Dessa vez agora há dois dias, onde quero aproveitar e parabenizar o deputado Samuel Carvalho, porque ele é o idealizador desse evento. Então, assim, além de promover também o turismo religioso, porque várias pessoas de fora da nossa cidade e de outros estados também vêm também para um evento tão grande como esse. E é uma coisa que movimenta não só o turismo, mas toda a área de comércio e de Socorro se mobiliza. Isso, já vi muitos ambulantes aí, pessoal com barraquinha de lanche, de água, de refrigerante. Isso é bom que a pessoa ganha aquele dinheirinho que tanto precisa. Uma coisa que nós podemos ter certeza, ano que vem vai ser melhor. Ano que vem, com certeza, eu tenho certeza, além de estar no calendário, o ano que vem será um evento bem maior. Muito bem, esse foi o Betinho, presidente da Câmara. Não acaba por aqui. Como ele falou, esse ano são duas edições, alfa e ômega, podemos dizer assim, né? Hoje, dia 8 e amanhã, dia 9. Não fique fora dessa, hein? Se você perdeu hoje, amanhã esteja conosco. Acompanhando Você Sabe Por Onde, pela DSGOS, a rádio do meu, do seu e do nosso coração. Eu fico aqui agora com o Alain Mota, que é o nosso município. Alain, como você se sente a saber que todos os anos tem essa programação do Projeto Família no Altar? Olha, o Projeto Família no Altar é um belíssimo projeto aqui, implementado pelo deputado estadual Samuel Carvalho, aqui no nosso município. E tem uma finalidade muito importante, que é levar a palavra de Deus para centenas de jovens, de famílias aqui no nosso município. Então, é um belíssimo projeto e tem grande importância e grande relevância no nosso município. Muito bem. E a expectativa para hoje, como é que está? Olha, a expectativa é grande, né? Uma grande atração hoje. Uma belíssima cantora de nome nacional aqui no nosso município. A gente fica muito honrado com isso. E viemos aqui para valorizar esse belíssimo evento aqui no nosso município. E agora, aquele recadinho para as pessoas que infelizmente não puderam vir. Olha, quem não pôde vir, mas acompanhe nas redes sociais também, nós temos nas redes sociais aí muito forte. E se der para dar uma escapadinha, vir aqui passar e assistir aqui a palavra de Deus, será uma noite de muitas bênçãos aqui. É uma coisa certa, ano que vem tem mais. Ano que vem tem mais e o Projeto Família é melhor ainda. Cada ano, o Família não está só crento no município. Muito bem, esse foi Alan Mota, vereador do nosso município. E tem muito mais, não sai daí. Muito bem, agora eu estou aqui com a Sara, que foi a primeira a abrir aqui a programação. Sara, como é que está o seu coração em participar da quarta edição, em cantar na quarta edição do Projeto Família no Altar? Então, meu coração está grato. É gratidão a palavra de hoje, né, por ter essa oportunidade de estar subindo no palco e cantar e falar do amor de Deus através da música. Agora um recadinho de Deus para todo mundo. Só olha na câmera e manda um recadinho. Que Deus possa te abençoar, que não vai ser um cantor secular que vai você sentir a presença do Senhor, mas são a gente aqui. E outra coisa, hoje é o lançamento da minha música. Posso confiar, eu e mais três florzinhas do Jair do Senhor. Então acredito que a gente vai ter que levar ela no Fala Socorro para ela falar mais dessa música. Então, desde já, já está convidada. Fica de olho na agenda que a gente vai te chamar, beleza? É isso, essa foi a Sara. Mas já já a gente volta aqui com o programa Fala Socorro, pela DSGOSP, a Rádio do Meio, do Seu e do Nosso Coração. Agora eu estou aqui com eles. Olha só, Luísa, Fabrício e Tainara. Como é que vocês estão se sentindo nessa programação do Projeto Família do Altar? Maravilhosos, assim como as coisas que Deus tem feito nesse Família do Altar, de verdade, desde o início. É muito bom estar aqui, muito bom. E aí, Fabrício? Estamos, assim, maravilhados. É um projeto muito interessante, muito bonito, que a Família do Altar está fazendo, que está vendo cantores nacionais próximos para cá, para o estado de Segipte. Agora, me falaram que Tainara é fã da Aline Barros. E aí, Tainara, como é que está o seu coração? Meu coração está cheio de alegria pelo que Deus já está fazendo nesse evento maravilhoso e muito animado para ver tudo o que vai acontecer aqui na escola, e tudo o que Deus vai fazer. Se são fãs da Aline Barros mesmo, vão ter que cantar uma música agora. É isso aí, animação. Esse ano, o Projeto Fombrilhão está com tudo. Ano que vem tem muito mais. O Projeto Fombrilhão está com tudo.